Família Tricolor, acabou agora essa palhaçada desse time horroroso. São Paulo tomou a virada do Bragantino num jogo que, pra mim, pra mim, esse jogo vai na comanda da comissão técnica do São Paulo. Esse tal de Branda e o Crespo. Lógico que eu não vou passar pano pro Crespo, que ele devia estar em casa lá com o WhatsApp, comandando as alterações que afundaram o São Paulo, que tava ganhando. A gente vai falar do jogo com calma, mas pra mim, ela tá na comanda desses caras. Eu vou falar pra vocês, ó, quem me acompanha sabe que eu sempre falei que na época do Fernando Diniz eu cansei de falar. Esse cara vai morrer abraçado com o Vitor Bueno e com o Tietchê. E eu vou falar do Crespo, ele vai morrer abraçado com o Vitor Bueno e com o Pablo. Não é possível dois treinadores do São Paulo não enxergarem que esse Vitor Bueno não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Não é só ele, não. Não são só eles dois. Tem mais gente que a gente vai falar aqui. Hoje eu fui convidado pra participar mais uma vez aqui na Rádio Crack Neto. Convite do Sidney, os amigos aqui. Sempre muito bem recebidos, sempre muito... É muito legal rever os amigos. Fazia um tempo que eu não participava. E já no começo do jogo, a gente... A conversa aqui, antes do jogo começar, falei, esse time aí, tirando o Luciano e o Arboleda, é o time titular do São Paulo, né? Com as ausências do Luciano e do Arboleda, é o time titular do São Paulo. Começou o jogo, o São Paulo num perereco, entra desligado, né? Entra desatento, parece que estão passeando no shopping, esses caras. Saída errada de bola do Volpi, bobeiras na defesa, aí com a saída de bola. Mas aos poucos o São Paulo foi equilibrando o jogo e graças ao Benítez, que é o único que articula, o único que tem cérebro nesse time de topeira do São Paulo, conseguiu fazer algumas articulações. E o São Paulo encaixou a marcação, o Bragantino criava muito pouco, teve um chute de fora da área, sem muito perigo. Luan também, que precisa terminar chute a gol, né, Luan? Só marcar também não adianta, né? Dois chutes ridículos que você deu no jogo. Um chute do Luan e aos 20 e tantos minutos, lá no meio do Itália do primeiro tempo, uma jogada, uma roubada de bola do Reinaldo na esquerda, que acionou o Benítez, que é o único cara que joga pra frente nesse time. O Benítez joga pra frente, ele pega a bola e joga pra frente. Precisa ensinar o Lisieiro, ensinar esse bando de cabeça de bague, que futebol só joga pra frente. Numa jogada com o Éder na esquerda, ele cruzou o Rui. O Rico, ele que tava sumindo no jogo, fez 1x0. E lá atrás, o Miranda segurando as pontas, porque sem o Miranda, a defesa do São Paulo é uma piada de mau gosto. Sem o Miranda, a defesa do São Paulo é uma piada de mau gosto. No vídeo de ontem eu falei, o São Paulo toma o dobro de gol sem o Miranda. E o Miranda segurando as pontas, aquelas bolas alçadas na área, o Bragantino não criou nada. Aí no segundo tempo, amigo, o Miranda sente e volta com o Diego Costa. Volta com o Diego Costa, eu falei aqui na transmissão. Agora o problema do São Paulo vira a bola aérea. Porque a bola aérea do São Paulo com o Diego Costa, Bruno Alves e Léo na defesa é pedir pra tomar gol. Essa defesa é pedir pra tomar gol. E aí o tal do Branda, o tal do Crespo, não sei, os 17, 18 minutos, ele tirou o Reinaldo. O Reinaldo, o que aconteceu? Sentiu? Eu não vi nada aqui se ele sentiu alguma coisa. O Reinaldo pipocou. Qual que foi a do Reinaldo? Tirou o Reinaldo, aí deixou quatro na zaga, o Diego Costa e o Bruno Alves, o Léo e o Daniel Alves. No primeiro cruzamento, na hora da substituição, entrou um tal de Alejandro na primeira bola que o Bragantino cruzou na área. O Bragantino não tava criando nada. O meio-campo tava encaixado, a marcação encaixada, não tava criando absolutamente nada. O técnico mudou. Na primeira bola levantada na área, gol de cabeça. Ninguém sobe com o cara, ninguém marca. Esses caras não treinam, eles são jogadores de futebol profissional. Esses caras não treinam cruzamento, não é possível que esse trio de cabeça de Bragantino treine, bola cruzada na área. O São Paulo tomou um gol. E aí, meu irmão, toma o gol, esses frouxos aí, toma o gol, aí a tremedeira, aí não acerta mais o passe, não encaixa um contra-ataque. O time perdido e logo na sequência o Nestor que entrou no... Toma um drible infantil de criança. É o time que se adulto, se pega um cara de 30 anos jogando com uma criança de 2, ele dá um drible que o Nestor tomou. E aí, meu amigo, chuta no gol, vai o bracinho de Horácio, o bracinho curto, o motorista de Kombi, o bracinho de Jacaré, encorre a mão, a bola vai no canto, ele encorre a mão. Você acha que um goleiro desse tem que vestir a camiseta? Eu perdi a paciência com esse cara, displicente na saída de bola, tentando dar drible na pequena área. E aí, meu amigo, o tal do Branda e o tal do Crespo, da casa dele, não sei, os caras não mexem no time. Os caras não mexem, o bracinho controlou o jogo, chegou a hora que quis e fez os gols a hora que quis. O cara não mexe no time. E aí, foi mexer aos 43 e colocou o Pablo. Antes disso, ele tinha colocado o Vitor Bueno, né? Antes tinha colocado o Vitor Bueno, que era uma piada de mau gosto, e tinha colocado o Nestor. No finalzinho, ele colocou o Rookas aos 45 no lugar do Rigoni. Eu falei que se eu for o Rookas, se eu fosse o Rookas, ele falou, vai você, entra lá. Manda o Crespo de casa com Covid, manda ele entrar aqui jogar pra jogar. Eu não vou entrar aos 44. Que sentido faz colocar um jogador precisando ganhar o jogo aos 44 do segundo tempo? Não faz sentido nenhum. O São Paulo não ameaçou nenhuma vez, tirando uma bola lá que o goleiro rebateu pra trás. E com o Luan, dentro da pequena área, chutou de canela. O jogador de futebol profissional chutou a bola de canela, dentro da grande área, absurdo. E aí mereceu perder. Mereceu perder. Continua na zona de rebaixamento, o Bragantino dos melhores times do campeonato, e agora pega o Inter na quarta-feira. O que que tá acontecendo com esse time do São Paulo é o seguinte, na minha opinião. Esses caras ganharam o Campeonato Paulista. Já eram acomodados, já eram preguiçosos, já faltava vergonha na cara. Foram pressionados pra ganhar o Campeonato Paulista, viram que era o Campeonato mais fácil, que ninguém tava interessado em ganhar o Campeonato Paulista. Técnico novo, presidente novo. Agora, meu amigo, esses caras voltaram a ser o que eles eram antes. Voltou a ser aquele time que perdeu o Campeonato mais ganho da história. Um bando de acomodado, de preguiçoso, de sem alma, de sem interesse nenhum nesse campeonato. Os caras não tão nem aí pra nada. Esse time do São Paulo não tá nem aí pra nada. Então, todo mundo vai levar zero hoje. O zero especial, o selo de carimbo Pereba Master, por seu Volpe Bracinho de Horácio, pra esse trio de zaga que é ridículo. O Bruno Alves, quando ele joga, quando ele é coadjuvante, quando ele joga com o Miranda, ele até engana. Ele engana bem. Até eu me engano jogando do lado do Miranda. Quando ele é protagonista, meu amigo, esse cara é uma aberração. É o mesmo estilo do Léo, o mesmo estilo do Diego Costa. Vocês carimbam o Pereba Master pra vocês. Vocês são aberrações da natureza. Você, Vitor Bueno, você é uma vergonha vestir a camisa do São Paulo. Você é uma vergonha vestir a camisa do São Paulo. Se eu fosse você, se você tivesse o mínimo de dignidade, um caráter, se fosse um cara de respeito, você chegava no vestiário, hoje entregaria a camisa e falava assim, ó, eu não quero mais receber salário, eu vou treinar em cutia, eu tenho vergonha de vestir essa camisa. Você não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. O Pabllo. E tem um monte de cabeça de bagra. O vovô olímpico, desinteressadíssimo, errando todos os passes, errando tudo o que fez. Não tá nem aí pro São Paulo. Na verdade, o Daniel Alves representa o que a grande maioria desses jogadores representa. Eles não estão nem aí pro São Paulo Futebol Clube. Se você espera alguma atitude do Branda ou do Crespo, é a mesma coisa que você esperar uma atitude do presidente Blogueirinho. Eles não vão fazer absolutamente nada. Nada. Contra o Bahia, vai estar perdendo, provavelmente, e vai entrar o Vitor Bueno no segundo tempo. É isso. É isso aí. Então a gente caminha não só pra ser eliminado na Libertadores, não só pra ser eliminado na Copa do Brasil, a gente caminha pra segunda divisão. Porque esse time sem vergonha aí, esse time sem raça, esse time sem vontade de ganhar, esse time descompromissado, que não tá nem aí porque ganhou um campeonato paulista, esse timeco aí tem tudo pra ir pra segunda divisão. Esses caras entraram pra história no título do campeonato paulista e ele, pelo andar da carruagem, eles têm todas as condições de jogarem o São Paulo na lama na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A sorte é que, no começo do campeonato, a gente tá vendo, tem muito time ruim, tem muito time pior que o São Paulo, que consegue ser pior que o São Paulo tecnicamente. Porque, em termos de falta de vergonha na cara, falta de vontade, falta de interesse em conquistar alguma coisa, duvido que tenha time pior que o São Paulo Futebol Clube. Quero muito saber a sua opinião, deixa seu comentário, se desculpa, eu tô... Hoje fazia tempo que eu não passava tanta raiva com esse time do São Paulo. Fazia muito tempo que eu não passava tanta raiva com esse time do São Paulo. Quarta-feira é o Internacional. Será que vão fazer alguma coisa? Será que o Crespo vai fazer alguma coisa? Será que vai encostar um ou outro jogador? Será que vai ter alguma atitude? Será que o presidente Blogueirinho vai armar uma reunião amanhã? Vai lá no CT, dar uma dona nesses caras, bater na mesa? Será que vai acontecer alguma coisa? Ou mais uma vez, a coletiva desse brando, estamos trabalhando, muitas dificuldades, desfalque... Até quando? Essas desculpas aí. Hoje não tem live no Boteco do Bauru, eu não tô com paciência pra fazer live, eu vi o mesmo blá-blá-blá, as mesmas histórias, as mesmas desculpas. Mas eu quero muito que você deixe seu comentário amanhã, no vídeo. Amanhã a gente tem vídeo no Boteco do Bauru pra analisar a rodada, vai umas três da tarde pro ar, e à noite a gente vai repercutir esse vexame aí, essa vergonha, esse bando de sem vergonha aí, que veste a camisa de São Paulo. Fique com Deus, só te abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau.